O verbo faire em francês significa fazer e eu sei que isso você já sabe. Agora você sabia que faire pode ter outros significados? Isso mesmo, faire dentro de algumas expressões pode significar dar uma volta, dormir até mais tarde, prestar atenção. Agora vamos fazer um jogo aqui. Eu quero que você dê um like no vídeo se aparecer alguma expressão com o verbo faire que você já conheça. Vamos lá? Faire les courses. Je fais les courses tous les dimanches au matin. Je fais les courses tous les dimanches au matin. Faire les courses é usado no sentido de fazer compras, mas atenção, é fazer compra de comida no supermercado ou na feira. Para fazer compra de roupa ou de outros objetos, a gente vai falar faire des achats. Faire des achats. Então, faire les courses no supermercado e faire des achats no shopping. Faire les grâces matinées. J'adore faire les grâces matinées. J'adore faire les grâces matinées. Essa é uma expressão usada quando você acorda um pouquinho mais tarde fora do horário habitual. Então, faire les grâces matinées. Eu costumo fazer a grâces matinées nos finais de semana. E você? Faire attention. Faire attention, tu vas tomber. Faire attention, tu vas tomber. Faire attention é no sentido de prestar atenção. Ter precaução, ter prudência. Num contexto um pouco mais informal, você pode dizer faire gaffe. Faire gaffe. E atenção, que em francês a gente vai dizer faire attention no lugar de prêter attention. Você pode se confundir porque no português a gente fala prestar atenção. Então, prestar atenção, prêter attention. Mas não se esquece que nesse caso é faire attention. Faire la queue é fazer fila. Os franceses e as francesas adoram fazer uma fila. Então, faire la queue. E atenção que a palavra fila, ela também existe no francês. E a gente pode, inclusive, falar faire la file. Mas, aqui na França a gente vai dizer mais faire la queue. E que, em francês, pode ser o rabo. Pode ser o rabo, por exemplo, do rato. La queue. Então, faire la queue seria fazer o rabo. Mas é fazer a fila. Faire un tour. On va faire un tour en ville et fait beau. On va faire un tour en ville et fait beau. Faire un tour significa se balader, se promener. Então, você tem essas três opções. Faire un tour, se balader ou se promener. Para dizer que você quer passear. Se faire du souci. Je me fais beaucoup de souci pour mes enfants. Se faire du souci significa se preocupar. Faire semblant. Tu fais semblant de dormir, mais tu ne dors pas. Tu fais semblant de dormir, mais tu ne dors pas. Então, faire semblant significa dissimular, fingir. E se a gente for traduzir ao pé da letra, Faire semblant, a gente vai lembrar de fazer semblante. E aí, está uma estratégia para você conseguir memorizar que a expressão faire semblant é fingir. E além dessas expressões, a gente vai usar o verbo faire para falar das atividades que a gente pratica. Por exemplo, je fais de la natation. Ou a gente vai usar para falar do tempo. Il fait beau, il fait chaud. Agora, vamos fazer um jogo aqui. Eu quero que você associe cada imagem a uma das expressões que a gente aprendeu hoje. Vamos lá? Faire les courses, faire la grasse matinée. Faire attention, faire la queue. Faire un tour, faire semblant. Se faire du souci. Se faire du souci. Agora, vamos conferir? Faire les courses, faire la grasse matinée, faire attention, faire la queue, faire un tour, faire semblant, se faire du souci. Se faire du souci. E se você quer receber mais dicas de francês como essa, se inscreve no nosso canal e eu te encontro em breve. À bientôt!